Música Fala pessoal, olha estamos começando mais um Batendo Perna O Batendo Perna de hoje está imperdível Nós viemos aqui até a Praça da Cultura Olha só, nós vamos começar com o Xambinho do Acordeon Pessoal da Banda Hate Muita coisa especial no programa de hoje Então, vem com a gente, vem bater perna, vem acompanhar a 19ª edição do Conselheiro Vivo Nós viemos conferir tudo o que rolou aqui Vem com a gente, vai! Música 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 Então pessoal, a gente está aqui com a Hilton Siqueira, né? E também está à frente desse grande evento que está acontecendo aqui em Xerambi já há alguns dias, né? Então eu queria que você falasse pra gente a importância desse evento, né? Com essa galera que está aqui lotando a Praça da Cultura, né? Pra nós é uma satisfação muito grande receber esses artistas em um evento desse grande porte Fala pra gente da importância desse evento, o que é que vem acontecendo já ao longo desses dias É, na festa do Conselheiro Vivo É, o Conselheiro Vivo, né? Chega a sua 19ª edição Esse ano, é, ele fica realmente na história como um dos maiores eventos culturais de Xerambi Fomentando cultura, fortalecendo as políticas públicas de cultura Por aqui já passaram grandes artistas É, tivemos rodas de conversas, formações nas escolas E pra selar, nessas duas semanas do Conselheiro Vivo Hoje a gente recebe a Banda Hate, que está no palco agora As Aninhas também já passou por aqui E daqui a pouquinho a gente tem o Xambinho Então assim, pra gente é um motivo de muita alegria, né? É, estar à frente desse evento com várias outras instituições Com vários outros colegas, né? Que se preocupam, né? E que estão aí fortalecendo a cultura desse município com esses eventos alternativos Isso é muito bom É, ressaltando o que você falou A cultura vem se fortalecendo, né? Ao longo desses anos pra cá, de um ano pra cá Vem se fortalecendo aqui em Xerambi Isso graças ao trabalho que vocês vêm realizando, né? Então é muito importante isso pra todos nós E eu queria parabenizar em nome de todos que fazem a Sertão TV Todos que nos assistem, a vocês pelo trabalho A gente que agradece a toda a parceria dos artistas, né? É dizer que a cultura, ela é feita da coletividade, né? Então são muitas instituições, parceiras A Casa de Antônio Conselheiro, a Casa de Saber e Cegaderaldo Que são os equipamentos do Governo do Estado aqui na região do Sertão Central Que ao longo desses anos aí Tem trabalhado fortemente Pra que recursos da cultura cheguem realmente nos artistas Então pra gente é um motivo realmente de alegria De felicidade e temos muito trabalho pela frente Muito obrigado, Ailton, por ter conversado aqui com a gente E vamos acompanhar o show que tá muito bom aí, né? O show tá massa, vamos nessa! O show tá massa, vamos nessa! Então pessoal, olha quem é que a gente encontra aqui Meio a essa festa maravilhosa aqui na Praça da Cultura que tá acontecendo Elis Tênio, vocês já conhecem, né? Elis Tênio, eu queria que você falasse pro pessoal que assiste o Batendo Perna A importância desse evento e você por aqui, né? Pois é, cara, esse evento é muito legal, sabe por quê? Porque ele faz com que muita gente que não tem a oportunidade de ter uma, sei lá, uma música diferente Um ambiente diferente pra gente escutar aqui na região E esse evento faz a gente falar sobre Antônio Conselheiro Mas falar sobre Antônio Conselheiro é falar sobre música, sobre arte, sobre cultura Sobre diversas nuances, né? E a gente tem a oportunidade de ouvir esses artistas De ouvir você tocar com as Anias, a Rede E tem a oportunidade de ouvir o Champinho É uma oportunidade muito incrível, né? E eu acho que vale a pena a gente investir em eventos como esse Em públicos como esse A gente já viu que as pessoas, elas aderem bem Elas vêm participar E é isso que a gente precisa Celebrar, festejar A vida é só um e só vive uma por vez Então tem que viver bem E é por isso que a gente tá aqui festejando Nessa festa tão bonita e celebrando Antônio Conselheiro É isso Elis Tênio, obrigado Eu vou deixar você curtir o show aí Viu? Eu vou trabalhar Você vai só curtir, né? É Beba com moderação, claro, viu? Beba com moderação Olha o recado aí Valeu, pessoal Beba com moderação Pessoal, e a gente está aqui agora com o Pedro Igor, o gestor da Casa do Otônio Conselheiro, que mais uma vez vai falar um pouco para a gente da importância desse evento maravilhoso, um mega show aqui na Praça da Cultura, que já vem, na verdade, há alguns dias acontecendo palestras, conversas de roda na Casa do Conselheiro. Pedro Igor, fala para a gente, para o pessoal que assiste a gente, que você já faz parte aqui da Sertão TV, já queria parabenizar você mais uma vez por esse evento maravilhoso e trazendo sempre cultura e coisa boas aqui para o nosso município. Fala para a gente da importância desse evento e em especial no dia de hoje. Ari, primeiro dizer que hoje é um dia muito feliz, porque a gente concretiza um planejamento feito de forma coletiva com diversos parceiros, para de fato fortalecer a memória de Antônio Conselheiro nesse mês de março em que a gente celebra o aniversário de 193 anos desse filho ilustre que nós temos orgulho de chamar de conterrâneo, que é o Antônio Vicente Mendes Marcial e o Antônio Conselheiro. Então a gente está muito feliz, o Conselheiro vivo, como você falou, ele começou desde o dia 2 de março, então a gente está aí verdadeiramente numa apoteose de atividades, recebemos aqui figuras ilustres de diversos locais, especialmente lá de Canudos, nossos irmãos baianos, e fortalecemos as relações estabelecendo aí um protocolo de intenções para que o Estado do Ceará e o Estado da Bahia possam estar cada vez mais próximos, defendendo esse legado de Antônio Conselheiro. Então a gente está muito feliz, celebrando esse momento, exaltando o nome de Antônio Conselheiro e agradecendo sobretudo aos parceiros que fazem essa atividade acontecer, como eu falei, de forma coletiva, porque eu acho que um equipamento só, uma entidade só, uma instituição só não conseguia fazer um evento como esse que está aqui hoje, a praça lotada, os comerciantes vendendo, os hotéis lotados. Então o desenvolvimento econômico de Xerambim também cresce com um evento como esse porque a gente consegue ocupar todos os espaços, as pessoas saem de casa para celebrar o Antônio Conselheiro. Então para a gente a mensagem que fica é de que o Conselheiro tem espaço na sociedade, teve ontem, teve na sociedade de antes e tem na de hoje. Então o nosso dever é apenas resguardar, proteger e ampliar esse espaço da memória de Antônio Conselheiro. Pedro, como você bem falou, é uma junção, é uma união de vários setores, várias instituições e eu queria que você falasse algumas instituições que fizeram parte e fizeram com que essa festa de hoje pudesse acontecer, trazendo essa festa maravilhosa aqui para todo o sertão central, na verdade, né? Eu queria muito agradecer a Casa de Antônio Conselheiro, que hoje eu tenho o prazer de estar à frente, a Governo do Estado do Ceará, a Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará, o Instituto Dragão do Mar, Casa de Saberes Cegaderaldo, Prefeitura Municipal de Xerambim, Câmara Municipal de Xerambim, o SESC, que é um excelente parceiro nessa construção, o SEBRAE-CEARÁ, a Sociedade Civil Organizada, representada pela ONG Infanac, pela Academia do Xerambimense de Letras, Ciências e Artes e por diversos parceiros da Sociedade Civil, professores, educadores, que compram essa ideia e potencializam essa ação que fortalece a memória de Antônio Conselheiro. Pedro Igor, eu queria te agradecer por tomar um pouquinho do seu tempo, conversar com a gente e parabenizar mais uma vez a você e a todos que fazem a Casa de Antônio Conselheiro por estar realizando e trazendo e fortalecendo a nossa cultura aqui no Sertão Central. Muito obrigado e fique à vontade para falar alguma coisa para o pessoal que está em casa. Eu queria só fortalecer que o Conselheiro Vivo, embora ele aconteça com essa potência em março, ele está para além desse mês, além dessa data. Ele é todos os dias, ele é todos os meses. Então a gente convida as pessoas que ainda não conhecem a Casa de Antônio Conselheiro para nos visitarem, para conhecerem a exposição, os trabalhos, as oficinas, os shows musicais que acontecem lá. Serão muito bem-vindos e eu tenho certeza que cada vez mais conhecerão a história e a memória de Antônio Conselheiro. Deixa aí para a gente só as redes sociais, como é que o pessoal faz para acompanhar esse processo aí, tudo que vem acontecendo na Casa de Antônio Conselheiro. A gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook, basta procurar arroba Casa de Antônio Conselheiro, que você nos encontra. Curte, comenta, compartilha nossas ações e fica cada vez mais por dentro das atividades que a casa realiza. O que foi escondido é o que E o que foi prometido E o que foi escondido é o que Eu prefiro o seu Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou o seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV e agende a sua participação no Amigos da Música Espaço aberto para as riquezas da nossa região O seu talento Telefone ou WhatsApp 88-988-83-7213 Vem pro Amigos da Música O meu nome é Lemos Neto e eu sou lá de Senador Pompeu E também estou fazendo versos, prosas e muita zoada aqui na programação da Sertão TV Sertão TV Feita para você Eu fui ouvir a internet O problema é na rede, moleque Pode ficar tranquilo A rede tá boa Pare de sofrer Bota fibra Vem pra brisa Agora contamos com um self-serve delicioso com uma variedade no cardápio Temos café da manhã de 7h às 10h30 Almoço de 11h às 14h E o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21h Então não deixe de vir conferir E lembrando que nossa loja funciona até às 22h Vem pro supermercado super pra você Amar é acolher Olá, lhe apresento o Sr. José Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia E assim como seu avô e seu pai Se acostumou a fazer quase tudo sozinho E perdeu o controle Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias Para expandir seu negócio e controlar o dinheiro Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria Que estava recebendo de seu escritório de contabilidade Assiste Com Tito disse que Assiste Com descobriu uma forma Para diminuir sua carga tributária Agora ele estava pagando menos impostos E tudo dentro da lei Além de controlar gastos e contas Então José procurou logo Assiste Com E fechou seu contrato Agora ele tem mais tempo para estar com a família E buscar novas ideias para o seu negócio Faça como José Vem para Assiste Com Conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região A Sertão TV é para todos Queremos ficar mais próximos de você Mostrar novidades Te divertir e emocionar Por isso temos o Youtube Onde fica boa parte do nosso conteúdo Para acessar é bem fácil Entra na plataforma e procura pela Sertão TV Na barra de pesquisa Encontrou? Clique no botão de se inscrever em vermelho E ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto Há mais de 20 anos A Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes Até hoje foram milhares de usuários Quase um milhão de atendimentos por ano Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias E de empresas que prezam por um atendimento diferenciado E de muita, mas muita qualidade Tanto pela nossa rede de clínicas próprias Quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados Agora chegou a hora da Odontoarte Atuar em escala nacional Estamos expandindo para todo o Brasil Nos preocupamos em estar sempre disponível E com uma Odontoarte perto de você Somos especialistas em planos odontológicos E oferecemos um plano feito para você e sua família Venha para a Odontoarte Venha fazer parte dessa família Odontoarte Planos odontológicos Seleção Contratação A COCAL que permanece com excelentes perspectivas de crescimento Venha fazer parte desse time Atualmente já somos mais de 4 mil colaboradores Que com dedicação e compromisso Construímos essa história de sucesso no coração do Ceará O link para você realizar sua inscrição Está disponível na bio do nosso Instagram Caso não consiga se inscrever de forma online Se dirija até a sede do Cine DT De Kixeramubim levando seu currículo Os requisitos básicos para participar da seleção são Ensino fundamental Não ter possuído vínculo com a COCAL Que ser ágil e ter iniciativa Venha crescer com a COCAL O que é ter saúde para você? Para mim ter saúde é viver com qualidade Assim como se vive na minha cidade Ter saúde é viver no interior E em pequenas coisas reconhecer valor Todo mundo tem dentro de si um lar Corpo é casa Que temos que cuidar Unimed Ceará Cuidar bem é cuidar do nosso interior E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, a gente está aqui agora com o Neto, que é secretário de cultura aqui do nosso município de Xerambi. E também vem ao longo desses dias com tudo que vem acontecendo com essa festa maravilhosa, que hoje vem abrilhantando ainda mais aqui na Praça da Cultura. Neto, eu queria que você falasse da importância, né? Parabenizar você mais uma vez, né? Claro. E falasse da importância desse evento especial no dia de hoje. Olha, Ari, que é uma alegria imensa hoje, né? A gente está tomado por uma alegria, uma satisfação por estar realizando essa 19ª edição do Conselheiro Vivo aqui em Xerambi. Nós estivemos recebendo esse ano a Caravana da Bahia, né? O secretário do Estado da Bahia, o secretário de cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, esteve aqui em Xerambi, junto com a secretária Luísa Sela, assinando um protocolo de ações a serem tomadas para essa salvaguarda da memória do Antônio Conselheiro. Recebemos também a Caravana de São José do Rio Pardo, lá da Casa Euclidiana, que fica em São Paulo. E hoje nós estamos aqui nesse grande show na Praça da Cultura, onde nós recebemos aqui o Asanias como artista da terra, banda reite, né? E estaremos daqui a pouquinho recebendo também o Xambi do Acordeon, fazendo aquele shot gostoso para todo mundo dançar. Essa programação do Conselheiro Vivo deste ano nos traz muita alegria, porque o Conselheiro Vivo, além de ser um evento cultural, torna-se um evento formativo, informativo e que agrega muito valor à memória e essa guarda de nosso patrimônio material, né? E do nosso Conselheiro, sobretudo. Então hoje é um dia de festa realmente, é um dia de alegria e até o dia 13 nós estamos juntos aí em mais ações. Neto, e a importância da união de todas essas instituições, essa união que fortalece ainda mais a nossa cultura. A Secretaria de Cultura do Xerambi sempre apoiando esses eventos com muita coisa legal. Eu queria que você falasse da importância dessa união e também deixasse aí os contatos da Secretaria de Cultura, que o pessoal quiser entrar em contato, fazer visita. Então fique à vontade. Pronto. O Tom João Bim já diz, né, na sua poesia, na sua canção, que ninguém pode ser feliz sozinho, né? Então a Secult, que o Xerambi realiza essa ação junto com outras entidades, como a ONG FANAC, a Secult Estado do Ceará através do IDM, através do Porto Dragão, através da Casa de Antônio Conselheiro, da Casa de Segaderaldo, né? Casa de Saberes Segaderaldo, SESC, SEBRAE, Secretaria de Educação. Então é uma ação conjunta de muitas entidades, aquiletras, que vêm agregar e transformar-se nesse evento maravilhoso que está sendo o Conselheiro Vivo 2023. E o contato da Casa da Secult, que Xerambi, o pessoal que acompanha aí, os projetos, tem muita coisa para acontecer esse ano, né, Nino? Nossa principal rede, pessoal, é arroba Secult, que Xerambi, né? Sigam, compartilhem, troquem uma ideia legal com a nossa assessoria de imprensa, com a nossa assessoria de comunicação, lá no nosso Instagram, lá no nosso Facebook. Nós estamos lá prontos e abertos a receber sugestões, receber também os elogios e as críticas das ações que vêm sendo realizadas pela Secult. Neto, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vem realizando na Secretaria de Cultura, e sempre por coisa com a gente, tá bom? Um abraço. Abraço, muito obrigado, pessoal. Vem pro Conselheiro Vivo. O que foi escondido é o que, e o que foi prometido. O que foi prometido, somos da unidade. Então, pessoal, a gente está aqui com o Renato, que é o vocalista da banda Rede, que fez um mega show aqui na Praça da Cultura. Eles que já são de casa, né, já sempre estão por aqui. Renato, queria que você falasse da experiência de hoje, em especial hoje, que é um dia muito importante, já de longos dias de comemoração da 19ª edição do Conselheiro Vivo. Queria que você falasse em especial do show que foi hoje, o que você sentiu do público aqui em Kixeramubim. Bom, tudo bem, meu povo de Kixeramubim. Bom, eu acho que esse é o nosso quinto show aqui no Conselheiro Vivo. Cada vez que a gente vem é uma sensação diferente, é uma emoção diferente, porque a forma como a gente é recebido aqui, assim, sempre com muito amor, sempre com muita atenção. Então, não tem como a gente não sentir coisas boas quando a gente faz o nosso show aqui em Kixeramubim, principalmente no Conselheiro Vivo. A gente passou por um período bem nebuloso, principalmente com uma pandemia no meio, onde a cultura, sem dúvida nenhuma, foi um dos setores que mais sofreu no país inteiro. E agora que a gente tem um pouco dessa sensação de respirar mais aliviado, de que a cultura vai ser uma prioridade, é muito, muito, muito importante e para a gente muito satisfatório estar aqui de volta. E hoje vocês vieram com um show bem diferente de outras vezes, né? Vocês, hoje estava, bom, o pessoal que conferiu, viu as imagens aí, viu que a banda reche hoje botou para descer, como diz o ditado popular nordestino, né? Então, assim, vocês têm, como é que funciona essa questão do repertório? Vocês escolhem todo mundo junto? Como é que é essa questão? Bom, a princípio a gente tinha uma pegada mais voltada para o pop rock, né? Principalmente o pop rock nacional. E à medida que o tempo foi passando, a gente foi sentindo a necessidade de adaptar o repertório a coisas que todo mundo gosta de ouvir, né? Quando a gente toca pop rock, a gente atende a um determinado grupo de pessoas. Mas agora a gente resolveu misturar todos os ritmos, todos os gêneros musicais para ter um repertório mais diverso, porque a gente sente que a diversidade é a coisa certa a se fazer. Então a gente resolveu seguir por esse caminho de misturar todos os gêneros e tudo e com certeza agrada todo mundo, né? E a gente percebeu ali, vi que você estava tocando forró romântico, é um forró também, é uma variação do forró, né? Aí misturava com pop, pô, bem legal. Com pagode. Com pagode, então muito bacana. Renato, eu queria parabenizar vocês da Panda Reis e queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que assiste a gente aqui na Sertão TV no Batendo Perna. Galera que está ligada aí no Batendo Perna, eu quero deixar um abraço muito carinhoso e dizer que Xeramubim já é a nossa casa. Inclusive na hora do show cobrei até a chave da cidade já, viu? A gente já se sente muito de casa, então quero só agradecer por todo esse amor, por todo esse carinho e sempre por essa recepção calorosa e maravilhosa. Um beijo no coração de vocês. É Panda Reis, vem bater perna com a gente. Oh, xa-la-la-la-la-la-la-la. Oh, xa-la-la-la-la-la-la. Oh, xa-la-la-la-la-la-la. Oh, xa-la-la-la-la-la-la. Oh, coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta arrasteja até o dia... Pessoal, eu estou aqui com o Xambinho do Acordeon. Ele que reviveu em 2012 no filme Gonzaga, de pai para filho, o rei do Baião. E vem ao longo desse tempo fortalecendo a nossa música, a música brasileira, sobretudo a música nordestina. O Xambinho queria lhe dar as boas-vindas e parabenizar você pelo seu trabalho e por você seguir fortalecendo a nossa música e Brasil afora. Eu queria que você falasse da importância de você... Sou a primeira vez aqui em Xeramubi, indo em uma festa tão especial para todos nós, que é a festa, a 19ª edição do Conselheiro Vivo. Que você falasse para o pessoal que assiste a gente aqui na Sertão TV, no Batendo Perna, a importância de estar aqui. E o que é que você preparou para a gente do seu repertório hoje? Poxa, primeiramente mandar um abraço especial a todos da Sertão TV, é isso, né? E satisfação, é uma honra participar de um momento, um momento de convivência, por que não, né? Porque a música entra na vida, de certa forma, entra na vida das pessoas, né? E tratar de um grande brasileiro, Antônio Conselheiro, que está um dos maiores desbravadores da nossa história, né? Uma história viva. Então, e falando em trilha sonora, falando em Antônio Conselheiro, falando em Nordeste, a trilha sonora tem que ser forró, né? E eu trago aqui um repertório de Xote, Chachá, do Baião, muito Arrastapé. Então, estou muito feliz em entrar com o pé direito aqui em Xeramubim, né? Terra de tantos grandes artistas, né? Como Fausto Nilo, meu amigo Tony Guerra também, né? E é isso aí. É, Xambinho, eu queria mais uma vez parabenizar você por ouvir, fortalecendo e segurando, digamos assim, fortalecendo a música, sobretudo a música nordestina. Eu queria que você rapidinho, você vai já subir no palco aí, falasse assim, desde quando surgiu essa paixão pela música nordestina, e sobretudo Luiz Gonzaga e tudo. Luiz Gonzaga foi um dos nossos arquitetos da música popular brasileira, porque nos outros segmentos também, até pouco tempo, num bastidor, conversando com o Zeca Pagodinho, imagina um grande sambista, ele me falou, Olha, Xambinho, eu tenho a discografia completa de Luiz Gonzaga e eu conheço o repertório, viu? Não é só o lado B, não. Eu conheço bem as canções. Então, por esse episódio, né? Do Zeca Pagodinho falando, a gente vê o tamanho, a grandiosidade de Luiz Gonzaga, e vem depois com outras gerações, né? Dominguinhos, Trio Nordestino, aí vem a turma da MPB com a Passeu Valença, Alba Ramalho, que teve... Eu, infelizmente, eu não tive proximidade com o Luiz Gonzaga, quando, infelizmente, ele partiu. Eu estava com oito anos, né? De oito para nove anos, Mas, dentro de casa, eu sempre escutei muito Luiz Gonzaga. Meu avô era sanfoneiro, meu tio, sanfoneiro. Em casa, meu pai gostava de tocar um pandeiro. E eu, para não fugir da tradição da família, me tornei um sanfoneiro também. Chamei uma pergunta aqui, eu como músico também, eu queria fazer uma pergunta a você no filme, você fez um filme, né? Você tocava mesmo a sanfona ali, de fato? Você fazia aquela performance ao vivo ali na sanfona? Olha, digamos que 70% foi ao vivo, realmente. Teve algumas cenas, é que tem um episódio lá que tem lá os estudantes cearenses num bar. Eu tive que... A gente teve que refazer, porque, no dia da gravação, estava passando muito helicóptero na região, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente teve que refazer em um estúdio. Mas o diretor Brando Silveira, que Deus o tenha em um bom lugar, uma perca muito grande esse ano, nosso queridíssimo Brando Silveira, ele teve a sensibilidade de encontrar, procurar uma pessoa de dentro do forró, e poderia ser eu, mas também poderia ser outras pessoas, outros sanfoneiros também, que todo sanfoneiro que se preza tem um pouco de Luiz Gonzaga, não é? Tem que ter no sangue. Você, assim, representou muito bem o papel do Luiz. Você, é como se diz, né? Eu quero te parabenizar, porque eu vi o filme, né? E percebi, assim, algumas coisas. Pô, esse cara está fazendo ao vivo. Está fazendo ao vivo. Você realmente representou muito bem. Eu queria te agradecer por bater esse papo com a gente, e que você deixasse aqui uma mensagem para o pessoal que assiste a gente aqui na Sertão TV, aqui no Batendo Perna. Deixar um abraço especial aí para todos que estão aqui assistindo o Batendo Perna, aqui em Kixeramobim, e até uma próxima oportunidade. Espero que na próxima eu venha com novidade, com trabalho novo, né? E é isso aí, vamos nos encontrar. Essa foi a primeira de muitas, se Deus quiser. Obrigado, Xambinho, e vamos pedir muito forró agora, né? Vamos lá, vamos lá para o palco. Vem bater perna com a gente. Vem bater perna com a gente. Quantos aqui, ouvem, os olhos eram de preta? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros eram lão? Ou todos caem no seco, solta as minhas mãos. Vem ter que verão as cabeças apontados que moram. Apolhado não me toque o medo da solidão. Temendo meu companheiro, desatado cantador. E desenfoca do primeiro assunto do meu amor É quando o vento sacode a cabideira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o coro É quando o vento sacode a cabideira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o coro Pararei, pararei Pararei Pararei